Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor Envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o Seu amor Estamos abrindo o Padre Missão Dentro dos santos italianos e milagres eucarísticos E estamos aqui na igreja, na Basílica de Santa Rita de Cássia São dois pavimentos, não é? Exato, uma igreja superior e uma igreja inferior Na igreja superior estão os restos mortais da santa Então aqui está o corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia Nós estamos aqui no altar mor da igreja superior Com a imagem de Santo Agostinho Lembrando que ela é uma monja enclausurada agostiniana Portanto, Santo Agostinho, os padres são Agostinho E as monjas enclausuradas agostinianas Verdade, né? Muito atípico para a Umbria, onde domina São Francisco Mas aqui em Cássia, a tradição agostiniana é milenária É secular Para de novo isso É muito especial na região da Umbria Onde domina São Francisco de Assis Aqui em Cássia, ao contrário, a presença agostiniana é secular É secular Então, é um caso raro Mas no meio dos franciscanos tem os agostinianos Vamos passar pelo corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia Das causas impossíveis Vamos fazer uma prece A todas as pessoas que estão Suplicando, então, nas suas lutas das causas impossíveis Santa Rita de Cássia Santa das causas impossíveis Rogai por elas Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Rogai por elas Santa das causas impossíveis Rogai por elas Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Santa das causas impossíveis Rogai por elas Onde cada um deveria se sentir Que sou uma obra inacabada Realmente somos Realmente somos E gente, pare de pensar Porque você tem seus 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos 80 anos como tem gente aqui Já na casa dos 90 Você não é uma obra acabada Até na hora da morte Deus Tem algo a fazer em nós E quando eu falo que nós não somos uma obra Já terminada Significa que pode haver mudanças E às vezes radicais Ainda Em cima de nós Está o corpo Incorrupto Quem não viu Depois poderá ver De Santa Rita de Cássia Você lembra que eu falei Que havia um milagre eucarístico De um padre Que foi Atender um doente E na pressa Não creio que Por mal querer Por má intenção Pega a hoste Coloca no breviário E na visita Ele percebe que Está saindo sangue Lembra disso? E nós não visitamos Porque não está Aonde aconteceu Está aqui do teu lado É só olhar para aquele altar A folha do breviário Manchada Com o sangue de Cristo Um milagre eucarístico Então Esse lugar Parece um cenáculo Se você olhar Eu olhando daqui Em cima o corpo Incorrupto De Santa Rita de Cássia Quantas novenas Nós não fizemos Quantas preces Nós já não elevamos Por intercessão De Santa Rita E do lado Um milagre eucarístico Perto de nós Reza para Deus Senhor Eu vim aqui E nesse lugar Da Santa Das causas Impossíveis Impossíveis Aqui é um testemunho De que não há Causa Que Deus não atenda Conversa com o Senhor Aqui nós falamos De um texto E aqui lembro De Lucas Capítulo 18 Do versículo 1 a 8 Jesus falando Da eficácia Da oração Pedir Recebereis Procurar E achareis Batei A porta Pois será aberta E nesse texto Nosso Senhor Nos ensina Que havia uma mulher Viúva Que precisava De algo De um juiz Que não acreditava Em Deus E o juiz Não queria Atender Essa mulher Mas a mulher Todos os dias Ia E dizia Faz-me Justiça Mas a mulher Importunou Tanto Esse juiz Que não Porque Ele era Temente A Deus Mas porque Ele não Suportava Mais o Infortúnio O incômodo Da mulher Ele fez Justiça Continua Jesus Dizendo Quanto mais Vosso Pai Do céu Atenderá Quem pedir Com fé Queridos irmãos A vida De Santa Rita De Cássia Não foi fácil Ela É do ano De 1380 Nesse período Ela Muito cedo Queria Ingressar Na vida Religiosa Mas seus pais Não aceitaram E a fizeram Casar Com um marido Chamado Paolo Um homem Violento Violento Ele não Era pagão Mas ele Não acreditava Em Deus Segundo alguns Historiadores Ele era Um homem Dado A ira Alguns falam Que ele batia Santa Rita De Cássia Essa mulher Engravida E tem Dois Filhos Gêmeos Jan Giacomo E Paolo Dois Filhos Essa mulher E todo mundo Sabia Que sofria Violências Verbais E físicas Essa mulher Tomou uma decisão Eu vou Levar Meu marido A uma mudança De vida Descrevem A personalidade Dele Da seguinte Forma Rude Bruto Ignorante Palavras pesadas Rude Bruto Ignorante Essa mulher Tomou a decisão Eu vou mudar E duas virtudes Se destacam Em Santa Rita De Cássia Paz E aqui Paz Enquanto Mancidão Por isso Eu falo Paz E explico Que tipo De paz Ela era Uma pessoa Pacífica Ela tinha Brandura Ela tinha Mancidão Entende-se A dimensão Da paz Não é uma paz Que faz a pessoa Ser Às vezes A gente acha Que paz É uma pessoa Que vive No mundo Do Bob Uma pessoa Meia Me perdoe O gesto Aquela pessoa Meia boba Não Por favor Não é isso Ela era uma mulher Inteligentíssima Paz Não quer dizer Fora da casinha Paz Aqui É uma mulher Que enfrentou Tudo Com brandura Mancidão E segundo Virtude Persistência Duas Grandes Virtudes Então Às vezes Eu vou falar Em paz E mansidão É a mesma coisa E persistência Queridos irmãos Ele mudou Paolo Mas ele deixou Muitas brigas Nessa cidade E aconteceu Que um dia Foi trabalhar Na volta O assassinaram Rita sofreu Muito Muito Mas além De sofrer Pela morte Do marido Uma viúvez Que na época Não era fácil Ser viúva Tinha dois outros Dentro de casa Que juraram A morte Do marido Do pai E ela tentou Nas orações Em fazer com que Mudasse E eles não mudavam Chegou um momento Que ela disse Senhor Se for para ter Meus filhos Com as mãos Manchadas De sangue Leve-os E eu pergunto Qual pai Mãe Tem essa Consciência De que É melhor Que vá Do que vê-los Perdidos No inferno Imagina Teu filho Você tem Coragem De entregar E ela Entregou Janjá Como Ipaolo Um ano Depois Morreram Pela peste Bulbônica Viúva Viúva Sofreu muito E um fruto Desse sofrimento Quis dedicar Toda a sua vida A Deus Ela ficou viúva Com trinta anos A partir dali Ela começa Ela começa a rezar Pela conversão Daqueles que mataram O marido Foi quando Ela escutou Uma voz Que dizia Para ela Se entregue Todo ao Senhor Naquele momento Ela procura As agostinianas Você tem Você tem que entender Que era natural Que as irmãs Agostinianas Enclausuradas Se questionassem Uma mulher Que teve o marido Assassinado Uma mulher Que teve os filhos Mortos Será que ela tem Vocação? E disseram Não Ela vai muito Sofrida Para casa Até que Numa noite Ela escuta Rita 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 Três vezes E ela vê Ela entra Num estado De êxtase São Francisco São Nicolau E São João Batista Ela sente Que a carregam Num êxtase O convento Com portas Fechadas Quando ela sai Do êxtase Está dentro Do convento As irmãs Não tem como Dizer não E lá ela fica Mas a madre Superiora Tem dúvidas Da sua vocação E dá como Penitência Para ela Aguar Um pedaço De pau Seco No meio Da areia E essa mulher Na paz E na persistência Sem reclamar Durante um ano De manhã E a tarde Aguava Um pedaço De pau Seco Motivo De muita gente A chamar A de burra Ignorante Os piores Serviços Eram dados A ela E eu pergunto Para você Se você Tivesse nessa Altura da vida De Santa Rita Viúva Ou teu filho Morto Ou de repente Muita gente Que largou O casamento Ou vive Brigando No casamento Como é que vive? Como seria? E se alguém Mandasse você Aguar Um pedaço De pau Seco Você não Pegaria O pau E dava Na cabeça Da pessoa? Você está Me achando Com cara De tonto? Pois é Um ano Depois O pau Seco Brotou E até Hoje Aqui em cima Existe Os pés De uva De Santa Rita De Cássia Como se não Bastasse Era uma mulher Que ficou doente Mas ela Foi diante De um crucifixo E disse Jesus Permita-me Participar Do teu Sofrimento Eu aceito Sofrer mais Loucura Aqui existe Uma mística Você vai dizer Nós vivemos Correndo do sofrimento Nós não entendemos Que o sofrimento É nossa salvação Você vai dizer Mas eu não quero sofrer Quando há uma razão Para o sofrimento Tem um sentido Ninguém deve Querer sofrer O sofrimento É condição humana Sofrer Por uma causa Sofrer Por Jesus E ela não quis sofrer Ela disse Senhor Me dê sofrimento Para a salvação Das almas Da coroa Do Cristo Cai Um espinho E lhe finca a testa O problema Que aquele espinho Aquela chaga Começou a se tornar Purulenta E fétida As monjas É difícil Compreender os santos Porque a santidade A loucura É uma linha tênue Via um castigo De Deus Engraçado Eu digo isso Porque São Pio Gente Eu sou Cada vez Eu me apaixono mais Por São Pio São Pio É um homem Muito atual Eu vou contar Sobre ele Depois Mas é difícil Quem convive Com os santos É complicado Para para pensar Você está acompanhando O raciocínio? Naturalmente Alguém diria Ela foi castigada Não viram isso Algo bom E mandaram ela Para o fundo do convento Porque era um mau cheiro Que exalava No convento inteiro Ela ficou trancafiada Ia acontecer O ano santo De Roma E decidiram Porque ela estava doente E fraca Que não iriam levá-la E ela queria ir ver O santo padre Foi quando ela pediu Deus Eu quero a remissão Dos meus pecados Tire por um momento Esse sofrimento Na mesma noite Cicatrizou a ferida Doente Fraca Ela foi a pé 120 quilômetros Até Roma A pé 120 quilômetros Para uma benção papal Persistência Obediência Eu pergunto Quem de nós Faz isso Progredir Tem um custo A maturidade Tem um custo É isso Que eu quero Que você entenda Que não é só pedir Daime uma graça Senhor E o custo Dessa graça Deus vai te dizer Você quer essa graça Ter um custo Não Eu só quero O Bônus Eu não quero Pagar o ônus A graça não vem Se você não aceitar A graça Com os sacrifícios A graça não virá Quando volta de Roma Ao chegar no convento A ferida volta E de novo Fétida Elevado Para longe Quando está Para morrer Ela tem um desejo Ela adorava Rosas Por isso As rosas Ela tinha uma paixão Pelas rosas E ela pede Já fraquinha Ela ficou Quarenta anos No convento Trinta mais quarenta São Portanto Setenta anos Ela pede Me traga Uma rosa Era inverno Aqui neva Vocês viram Muitas Colunas Que já viram Com cintas Porque aqui Tem terremoto Se você Quando sair na rua Você vai ver muitas Abraçadas Com Com Ligadas Nós vamos passar Por uma zona De terremoto Agora Indo para Lanciano Aqui neva No inverno Não tem rosas E ela queria Uma rosa E um figo Ela disse Oh minha irmã Vai Quando saíram No jardim Uma linda rosa E um figo Maduro Quando levaram A ferida Cicatrizou Os sinos De toda a cidade Sozinho Começaram a tocar E no entardecer Daquele dia Ela morreu Diz que era muito Fétido Fedido A sua Seu estigma Mas o convento Inteiro Sentiu um perfume De rosa Inacreditável E quando os sinos Pararam de tocar Era sua entrada No céu A santa Das causas Impossíveis Morreu no dia 22 de maio De 1457 Por isso Esse é o lugar Convido cada um agora A repetir comigo Esta oração Não Sentados Neste lado Nós temos O milagre De lance O milagre Eucarístico Estão vendo? Depois você vai lá Rezar Aqui em cima Santa Rita de Cássia Repita comigo Ó gloriosa Santa Rita de Cássia Ó gloriosa Santa Rita de Cássia Eis que Aos vossos pés Eis que Aos vossos pés Pasme Você nunca mais Vai poder dizer Algo como isso Eu vou parar a oração Quando a gente reza No rádio A gente Eis que Aos vossos pés A gente Pensa uma imagem Da santa E você aos pés Olha que graça Aos vossos pés Ela O corpo dela Está aqui Então essa oração Hoje Eu acho que a gente Não vai poder repetir Mais na vida Com essa profundidade Claro que na fé Você pode fazer Mas eu queria que você Rezasse com intensidade Isso Porque literalmente Eu e você Estamos aos pés Dela Ó poderosa E gloriosa Santa Rita de Cássia Ó poderosa E gloriosa Santa Rita de Cássia Das causas Impossíveis Das causas Impossíveis Eis que Estou Aos vossos pés Eis que Estou Aos vossos pés Necessitado De auxílio Necessitado Com esta causa Impossível Com esta causa Impossível Que agora Vos apresento Que agora Vos apresento Rezem Agora Aos vossos pés Aos vossos pés Estamos na cidade De Lanciano Uma cidade Anticuíssima Como a própria palavra Sugere Lanciano Pessoas velhas Mas aqui Onde É um pequeno Vilarejo Deus se fez carne E ainda Habita Entre nós Aos olhos visíveis Você que acompanha A Padre Missão Vamos juntos Entrar nessa Basílica Do mais antigo Eu repito E o maior milagre Eucarístico Comprovado Até os dias De hoje Remonta Ao ano Mais ou menos 700 Portanto É uma história É um milagre De Jesus Para que eu e você Tenhamos mais fé Na Eucaristia Façamos essa experiência Profundamente Eucarístico E no seu coração Dá-me mais amor A Eucaristia E um coração Adorador Vamos juntos Nesse segundo momento Nós estamos Conseguindo algo Que fica embaixo E ele está Nos conseguindo abrir Não é Não está aberto Ao público Mas nós vamos Ao lugar Onde aconteceu O milagre De Lanciano Está bastante escuro Mas logo ilumina Por favor Essa é a capela original Esta é stata Retrovada Na Duemina Como? É stata Retrovada Na Duemina Com o ano Do jubileu É stata Reconstruída Sim Para o ano Do jubileu Foi reconstruído Todo o santuário E os arquitetos Havaram Escavaram E o ano Retrovado E o arquiteto Foi Escavou E encontrou Essa capela Antiquíssima Que é a original Uma reconstrução A igreja É a original A basílica Veio depois Essa original Que remonta A mais ou menos Anos 700 700 700 Portanto Aqui É o local Onde O verbo Se fez Carne Louvado seja Deus Você percebe Aqui As construções Antiguíssimas Não se pensava Em achar Foi um achado Arqueológico Sim Você sabia E você fez A escavação Amém São coisas De Deus E agora Nós vamos subir O nosso tempo É curto Aqui E vamos Para o grande Momento Que é ver As relíquias Mas como é importante Saber Aqui É Amém Eu quero lhes contar algo E vou me valer De alguns documentos Por quê? Porque nós estamos falando De algo que não é suposição Você tem dúvida Na fé sobre a Eucaristia? Você tem dúvida Se é presença real ou não? Quando você vai à missa Quando você vai na fila Quando você vai sem fervor Quando você chega diante do altar E o sacerdote O ministro diz Corpo de Cristo Você se dá conta Que é Deus Nas seus lábios É um momento Muito emocionante Deus não precisa Nos provar nada Mas nós precisamos Das provas E Deus nos deu Nós estamos diante Do primeiro E o mais importante Milagre eucarístico Da igreja católica Faz doze séculos Que esse milagre Já aconteceu Diziam para nós Não mastigue a hóstia Que sai sangue Alguém vai dizer assim Mas que bobeira Como a gente era ignorante Não Era uma vontade deles E nos ensinar Era um jeito Que incoensiu Para que respeitássemos Eucaristia Eu quero aproveitar Aqui no meu coração Adorador A pedir Não masquem chicletes Na hora da comunhão Não usem celular Não vá na missa Como que vá Uma reunião De Encontro De Sociedade Não vá Fazer da igreja Um desfile de moda E eu queria Que você registrasse Feliz sou eu E quem está aqui Porque nossos olhos Contemplam um milagre Quantos sacerdotes Duvidam Quantos de nós Duvidam E isso aconteceu Com um monge Um frade Basiliano Nesse local E você acabou De ver onde Ele celebrava a missa No seu coração E isso não era fácil Ele podia largar O sacerdócio Mas não o fez Ele continuou Na dúvida Acreditando Deus me dará Uma forma De sair dessa crise Deus te dá Forma Até que um dia Ele levantou E disse Tomai Comei Todos vós Se ajoelhou Tomai Bebei Quando ele olha Primeiro para sua vergonha Ele começa a chorar Por quê? Porque ele olha no altar E não é mais Vinho É sangue Não é mais Hóstia Trigo É carne E ele Contempla O milagre Eucarístico Doze séculos Naquele momento Diz ele E eu uso As palavras Deste padre Basiliano Ó bem-aventurado As testemunhas Diante de quem Para confundir A minha Incredulidade O santo Deus Quis Desvendar-se Nesse Santíssimo Sacramento E tornar-se Visível Aos nossos Olhos Vinde Disse ele Ao povo Vinde Irmãos E admirai O nosso Deus Que se Aproximou De nós Vinde Irmãos E aproximai-vos De nosso Deus Que se Aproximou De nós Continua o padre A dizer Eis A carne E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Está guardada Nessa custódia De prata De estilo Napolitano O sangue Em pequenas Pedras E olha Algo Inacreditável Tamanhos Diferentes E o mesmo Peso Parece Deus Brincando Com a matemática Mostrando Que ele é Autor De tudo Em 1970 E não foi O único A igreja É muito Criteriosa Acredite no Que eu Digo A igreja Para aprovar Algo É muito Criteriosa A igreja Portanto Manda Vários Estudos E os médicos Esse que fez Formado em Anatomia Química Física É de Siena E foi feita Esse estudo Logo que Antes do resultado Os frades Recebem Um Telegrama Quando abrem O telegrama O próprio Médico E cito o nome Porque Estamos falando Do dia 4 De março De 1971 Doutor Adoardo Linoli Chefe Do serviço Dos hospitais Reunidos De Arezzo E livre Docente De anatomia Histologia Patológica E de química E microscopia Clínica Para Assessorado Pelo professor Rogero Bertelin Professor Emérito De anatomia Humana Normal Da universidade De Siena Fazem os exames Para que não haja dúvida No telegrama Se fez carne E o verbo Se fez carne E o verbo Se fez carne Para aumentar A nossa fé O monge O monge Que celebrava A missa Era um tomé Como eu E você Antes e Depois de tocar Nas santas chagas De Jesus O monge Se levanta E já É um tomé Fervoroso E tocado Por Jesus Que eu E você Saiamos Daqui Não Pelas Nossas Faculdades Mentais Mas por Esse mistério E quem dera-se O mundo inteiro E todos os católicos Como eu sempre digo Que uma vez na vida Deviam ir A terra santa Que uma vez na vida Viesse contemplar Carne E sangue De Jesus Termino com Um laudo A carne É verdadeira Carne O sangue É verdadeiro Sangue A carne E o sangue Pertence A espécie Humana A carne Que você Veio O sangue Que está aqui Diante dos teus olhos É tecido muscular Do coração Miocárdio Endocárdio E nervo Vago A carne E o sangue São do mesmo Tipo sanguíneo AB Numa coincidência É extraordinário AB Corresponde Ao mesmo sangue Encontrado No santo sudário De turim Trata-se Da carne Do sangue De uma pessoa Viva Ou seja Vivendo Atualmente São tais São tais como se Tivessem sido Restirado No mesmo dia De um ser humano Vivo No sangue Foram encontrados Além das proteínas Normais Cloretos Fósforo 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 Magnésio Potássio Sódio E cálcio Nesta carne Nesta carne Nesta carne Neste sangue Permanece Permanece Nós estamos diante do padre Padre Mauro Que é o paroco Que é o paroco aqui Frade de comunità Frade de comunità Frade de comunità Franciscanos conventuais Franciscanos conventuais Como o senhor As pessoas Vêm aqui Com fervor E o senhor percebe Uma transformação Na vida Dessas pessoas Sim Lanciano É um santuário Muito particular Lanciano É um santuário Muito especial A diferença De tantos santuários Mariani Ou onde São os santos A diferença De muitos Santuários Marianos Ou outros Onde há santos Aqui temos a presença Viva do senhor Jesus E como escutamos No evangelho Domingo Ele põe a todos A pergunta Quem sou eu Para você E todas as pessoas Que visitam Lanciano Normalmente Cadono In ginocchio Davante A questo Mistero Immenso E todas as pessoas Que visitam Lanciano Normalmente Ajoelian Na viance Desse misterio Que se renova E I fratelli Dove In questo santuário Noi respiriamo La cristianità Porque vengono Santuario In crisis In crisis Ancora 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 Normalmente, como são os grupos brasileiros. Especialmente os brasileiros. Uma pergunta particular. Se pode? Sim, se pode. Como é para o padre Mauro cuidar de uma relíquia de Deus? Eu tenho 12 anos aqui em Lanciano. Faz 12 anos que eu estou aqui em Lanciano. Em Lanciano, insieme à comunidade francescana. Junto com a comunidade francescana. É a primeira fida. E o primeiro desafio. É para a nossa comunidade. Viver a Eucaristia entre nós. Porque a Eucaristia é comunhão. Todos nós vivemos a experiência maravilhosa do pontificado de São João Paulo II. E ele faleceu em 2005. E era o ano eucarístico. E era mesmo o ano eucarístico. O último documento que ele deixou à igreja foi sobre a santa eucaristia. E ele diz que a Eucaristia é um mistério de luz. E ele fala que a Eucaristia é um mistério de luz. Epifania de comunhão. É projeto de missão. E projeto de missão. E o meu desafio pessoal é que eu acolho e que entrego aos peregrinos. Posso pedir que dê uma bênção a todos os que estão acompanhando a bendicione. Ele está no meio de nós. Amém. E bom caminho. Graças, graças. Terminamos aqui, padre em missão, no santuário de Lanciano, com a bênção do padre Mauro, a quem queremos agradecer muito. Obrigado você por ter acompanhado. E só aqui, na TV Evangelizar, você tem esse momento, esse encontro pessoal com Jesus. E eu me despeço, convidando você a admirar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto